Kata Geekisaidani Última parte Toraguchi e Neko Ashidashi Estamos em Ashishidashi com o chuto com o braço esquerdo em cima e vamos para 45 graus ou seja, para ali para trás não é diretamente para trás para o lado Neko Ashidashi perna esquerda para trás perna direita à frente braço esquerdo em cima Toraguchi braço esquerdo direito bem à frente puxa o braço direito para trás e estica os dois braços para trás Neko Ashidashi baixo pernas não estão abertas estão semifletidas agora para o lado um e vamos tocar de mão perna esquerda à frente perna esquerda à frente e braço direito em cima Toraguchi braço está em cima defende à frente braço de trás raspa no braço roda à frente puxa para trás vem as duas mãos piquiti e vem as duas para a frente reparem reparem braços aqui na parede braço aqui bem encostado e o braço aqui bem puxado o braço aqui bem esticado ok? ok? ichi ichi um dois agora passo para o lado e um dois e vem para a frente nekoashidashi nekoashidashi ok? caia no sangue e vai para fora e vai para a frente abaixo vai custar mas é verdade é esta posição ok? não é quase assim pé cinderela não é só levantar dois ou três dedos em cima do chão e os nossos joelhos não estão abertos geralmente fechados exatamente a mesma coisa pé direito para a frente o esquerdo para o lado, só um pequeno passo para a frente, ok? E, imagina que vão sentar-se no banquinho, senta, costas direitas, rabo para fora, e nekoashi dashi, baixo, ok? Idari, nekoashi dashi, migi, nekoashi dashi, ok? Toraguchi, idari, toraguchi, on washi uke. Mão por baixo aqui do sofá, defende, braço raspa no braço, roda, puxa para trás, e kiti, bem cá atrás, e os dois braços rocem para a frente, ok? Este braço de baixo está esticado, e este está aqui apoiado, dobrado, no torso, ok? Agora, migi, moashi uke, baixo do sofá, defende, roda, puxa, e kiti, e revém os dois ao mesmo tempo, ok? Um, dois, três, quatro, ok? A frente, um, dois, idari, idari, migi, e tsh, ni, ok? Reparem, esta mão nem está completamente de lado, nem está totalmente para a frente, 45 graus, ok? E esta mão está na mesma linha que o ombro, entendido? É isto que vocês querem, quero que vocês façam durante este feriado, ok? Vou relembrar, fazer a última parte da Gekisei Dani. Tudo junto, é isto. E a mídia, um, dois, três. Entendido? Então vá, bom treino! Tchau, 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 tchau.